E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o List, estamos de volta com mais um vídeozinho aqui de Number 3, com o nosso amigo aqui de Tizit, né? Então, galera, como eu tinha comentado com vocês no finalzinho do último episódio, eu iria jogar uns 2, 3 turnos aqui só pra gente acumular um pouquinho de unidades, né? Porque a gente, enfim, né? A gente foi bem zoado, digamos assim, durante esse processo. E o que é que acontece? A gente já tem inimigo aqui bem na beira da nossa região, né? E isso não é legal. E o nosso amiguinho já adquiriu uma... ele conquistou uma região aqui. Totalmente aleatório esse cara. Mas, enfim, ele dominou ali, né? No norte. Mas já no sul a gente tá levando um churibau, mano. Esses carinhas aqui já atacaram a gente, tá? Já atacaram a cidade de uma vez. E acho que eles vão tomar. E eu não tenho como bater de frente com ele. Infelizmente, eu não tenho como. Porque eles estão com o exército cheio. Praticamente. Eu não tenho capacidade pra bater de frente com ele, já que esse exército aqui é um exército intermediário, né? Eu pensei que aqui eles não conseguiam ultrapassar não, mas conseguem, tá? Tem um bequinho aqui, ó. Eles passam por aqui. E eles passaram por aí. Eu pensei que eles iam focar primeiro nessa cidade, coisa que não aconteceu, né? Enfim. É... O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou direcionar esse exército aqui pra ficar aqui na cidade de Pomi. Pra que a gente consiga, digamos assim, minimamente manter, tá? A gente vai conseguir manter? Não sei, tá? Mas minimamente. E aqui eu vou rushar pra ficar o mais próximo possível da região. Pra que a gente consiga no próximo turno tomar, né? Porque ele vai tomar agora essa região aqui. Aí no próximo turno a gente detonar esses putões aí. Vamos embora. Agora, passamos o turno, eu tô mais sem grana também, né, velho? Assim, dá pra levantar um pouco mais de tropa, tá? Dá. Mas... Eu não queria, não. Sinceramente, eu não queria, não, tá? Esse aqui é bom, hein? Esse cara é bom em tudo, velho. Eu não queria, não, porque, gente... Ah, lembrando, outro carinha também declarou guerra na gente, que foi justamente esses... Esses ogros aqui do sul, tá vendo? É... Enfim. Eles, na verdade, eles tinham declarado guerra no nosso aliado, né? Esse cara aqui. E a gente entrou de sopetão. Além do mais, eles têm comércios com os catais. Então, quer queira que não, ele é diretamente afetado a gente atacar os catais, né? Ele perde com isso. E eles, óbvio, que não vão querer que isso aconteça. Além do mais, ele já tem uma passiva aqui de agressivo, enfim. Ele é forte. É forte, tá? E eu tenho dois pontos de contato, assim, gigante com ele, que é... Eles poderiam vir diretamente pra nossa capital, tá? Através dessa cidade aqui, Zurulhos. E também, é... Eles podem... Poderiam vir pra cá, rodeando nessa região. Eu acho a mais remota de acontecer e vir pra Nanlin, tá? Seria as duas formas, assim, mais fácil de perceber que poderia acontecer, tá? E isso é um problema pra gente. E o que é que eu vou fazer? Eu vou... Essa cidade, ela tem bastante gente, tá? Tem bastante gente. E é a nossa capital também. Mas quando eles virem, eles não vão vir com poucas pessoas também, né? Possivelmente eles vão vir com um ou dois exércitos. Já tô prevendo isso aí. Então, eu vou ter que levantar, pelo menos, um... Um... Um herói. Aqui na região. Pelo menos pra que a gente consiga... Opa! Esse carinha, tá? Literalmente. Pra aproveitar esse momento. A gente vai ter um custozinho aqui. Relativamente... Esse aqui é uma manutenção, né? Tem um custo bem interessante. Dá quase seiscentos de grana. Só pra levantar esse carinha aqui. Na verdade, eu vou levantar agora não. Deixa ele aparecer. E a gente tenta fazer isso. Outra coisa também que eu tava tentando fazer, mas eu acho que ainda não tenho... Teria tentar forçar uma guerra contra ele, né? Mas eu tenho somente como forçar uma... Forçar uma rebelião. Enfim. Vamos ver, ó. Um oito, dois grimaldos aqui pra gente forçar uma rebelião. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma cidade... Cara, essa cidade é perfeita, né? Pra gerar uma rebelião aqui. Deixa eu ver se tem algum exército aqui dentro. Ah, meio do controle... Aparentemente não, tá? Aqui realmente aqui não tem ninguém. Aqui também não tem ninguém. É, tem um exército aqui. Eles só tem essas... Cidades, né? Mas quer queira queira, isso vai ser um problema. Eu vou gerar uma rebelião aqui nesse último castelo. Somente pra... Gostaria muito que eles voltassem, tá? Pra cidade. Isso vai acontecer? Não sei, velho. Ah, não sei. Forçar uma rebelião aqui. Beleza. Enfim. Ele atualizou tudo de novo. Um último castelo no céu. A destino do último castelo já mudou. Uma revolta se manifestou, causando problemas para os filhos da montanha. Beleza. Era o que a gente precisava, tá? Realmente era o que a gente precisava. Que isso acontecesse. E eu também tô pensando... Depois que passei esses quatro turnos... Criar uma nova rebelião aqui, tá? Não sei se eu vou conseguir, porque aí já é uma região que já tá... Com treitas conosco, né? Não sei. Mas enfim. Vamos passar aqui nosso torrinho. Parar de papo, né? Esse ponto do papo é nosso cego. Cria de tizite. Mano. Essa unidade aqui é bem daorinha, tá? Bem daorinha, porque ela é muito forte no combate. Mas eu vou... Vou upar isso aqui, porque aí a gente vai liberar mais um mago aí, ó. Um nívelzinho, né? Pelo menos eu recrutar esses carinhas aí. Como eu falei pra vocês. Não vou entrar nisso não, tá? Se eu estivesse com o life cheio, eu até poderia tentar alguma coisa, mas... Beleza, parceria. Eu acho que esse aí deve ser a galera que a gente vai abrir a rebelião, hein? Brincar. Ou não. Sei lá. Não parei pra perceber direito não. O deus urso ruge de dor e o estondo agonizante de morte ecoa pelas dimensões. A energia arcana lampeja pelo plano mortal, criando tenders que rasgam o mundo e abrem portais para os reinos do caos. Aí, mano. Isso aqui é da hora, tá, gente? Isso aqui é da hora. Aqui tem... Beleza. Só que, qual o problema nisso tudo, gente? A gente vai perder muito tempo andando ali dentro. E a gente não tá num momento assim tão bom pra isso, né? Vamos ligar. Opa! Acho que, cara, aqui são tudo aliados, né, velho? O que a gente pode usar aqui? Romper uma aliança. Ah, romper uma aliança é legal, né? Mas não... Nada disso adianta. 14 mil, é. Ai, pai. A gente tá numa situação bem complicada, tá? Guardas do Império. É, mano, a gente tá bem complicada pra se segurar. E ainda mais com isso aqui. Uma fenda fornece a passagem para o raio do caos. Aí a gente tem que chegar até essa fenda pra poder chegar lá, tá? Ter acesso, digamos assim. E a gente não tem isso. Não tem condição de fazer isso, né? Porque a gente tá num momento aqui bem... Bem atípico. Aí, vamos descer... Dá pra me chegar até aqui. Você, meu querido, junta aqui. Vou levantar uma tropa com esse carinha, né? Que ideia. Eu sigo dois carinhas desses. Aqui a gente vai batalhar. Acho que ela tá quase com a vida cheia. Então, Cosa, se você estiver no meio do combate, eu já... Pessoal, vamos começar aqui a nossa batalha. Enfim, eles dividiram o exército em quatro partes. Porque tem quatro entradas também, tá? Faz muito sentido. Porém, é o seguinte. Dos outros lados, eles têm muito bolso. Também tem até fogueteiros, coisa e tal. Enfim, um bagulho muito louco. Cavalaria aérea também. É... Complicado. Já desse lado de cá, eles têm três milícias. E um único arqueiro, tá? E eu tô querendo realmente me aproveitar. Desse arqueiro único. Aí, enfim. Vou começar aqui com duas torres. E vamos embora aí. Vamos ver no que é que vai rolar isso aí, tá? Basicamente. Aí a gente vai administrando de acordo com... Com todo o processo, tá? Deixa eu dizer aí. Assim que ele pegar uma distância, aí eu já vou focar nosso... De bichinhos aéreos aqui nos arqueiros dele. Sempre focando, gente. Na melhoria da... Vou sempre focar aqui, tá? Na melhoria dessas torres. Aqui a gente vai ter que segurar ferro e fogo, mano. Ferro e fogo. Calma, fica muito apelação. Acho que era dar uma fuga muito rápida a parada. vermelho. O que é isso? Agora vai, é possível, mano o cara fugiu de novo, é possível isso não Arnaldo, pode isso não Arnaldinho, vamos lá, esse aqui já vai para o level 2, aí já a gente levanta o outro também Acho que a cavalaria dele arquei, acho que a cavalaria, a lada deles né, já vieram para cima da gente, já está metendo o cacete na gente Vai pegar uma segurança de cara aí não, o cara vem não Beleza Tá vindo um ali, tá vindo duas unidades aqui, show de bola, esse lado de cá já está no nível 2, esse outro aqui a gente vai upar já já A gente lupando aí A cavalaria a lada dele já foi para o saco E aqui o que importa é a gente bloquear aqui, tá Fechar essa região aqui Aqui, tem que deixar ele ali até destruir o carinha mesmo para ele ter que voltar Vamos lá Vamos, só tem uma cavalaria a lada, ah, morreu Ainda bem, pela misericórdia tá Uma cavalaria a lada dando todo esse problema para a gente Beleza, agora é só segurar a cabeça mano Tentar realmente Conseguir é outra coisa tá Vocês vão vir aqui Vocês vão vir aqui Beleza Vai filhão, encosta logo aqui para usar a magia Eu preciso de... 950 Ah, ele errou tudo ali mano Que babulho Zorra Beleza O problema é os arqueiros tá Os arqueiros é que quebra a gente Uma forma Ui Uh 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 I Uh 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 aqui ó agora lascou pai o dragão aí mano toca no dragão que dano que dano é esse Araújo o Araújo aí mano Araújo é pistola 1 o dano foi aquele mano que dano bizonho E aí E aí E aí E aí e é para ser complicado não é tão fácil mas as magias do dragão é muito forte e vamos ver como é o status desse bichão aí é muita força ela não é tão assim não tá eu dei 100 e 103 de armadura a gente é pesado não é pouca bota não tá E aí o bicho é Brutão E aí E aí E aí E aí E aí é a mança magia me quebra velho é bravo muito o que é isso E aí E aí Olha esse dragão aí, pelo menos ele pode eu acho Ah, derrubado bem o Antônio Eu nem vi que eles estavam atacando minha filha É, a gente vai pedir Pelo menos deu pra dar uma maciada nos caras, né? Mata esse dragão, mata esse dragão Tá, não Beleza, a gente já tá com outras dessas aqui do lado, né? Então, ela vai pegar ele bem amaciado, vai ficar mais fácil É muito inimigo, velho, é muito inimigo Do nada assim, ó Piscamos os olhos, muitos inimigos Que é meio que três frente, né? Você jogando com o Tzitz, velho Depois que você invade o Katai, você divide, né? A sua linha de frente Aí você já tem o Sul Que é praticamente desprotegido, né? E o Norte e o Centro-Norte, né? Digamos assim Que é pra onde a gente tá levando o Kairos, né? Oráculo de Tzitz Ah, mas ele não tomou uma cidade, não Que filha da mãe, mano Só veio causar desgraça mesmo, tá? O Zerab só veio trazer a desgraça no mundo e vazou Que maravilhoso Olha o outro cara Aqui em cima, mano Já tem outras essas lá em cima Não tem problema não Eu vou continuar aqui O Kairos O Kairos Vitória contestar Perdi poucas Gente, eu vou lutar isso aqui em off Porque isso aqui vai ser bem besteirão, tá, gente? Só pra não perder muitas pessoas O foco mesmo vai ser a próxima Próximo turno, mais à frente É, pessoal Fui lá pra batalha Fui bem mais ou menos, tá? É, é... O que é que vai acontecer aqui agora, gente? A gente vai pra essa batalha aqui Dessa batalha aqui Eu não vou... Eu não vou continuar, tá? O nosso processo de expansão Qual foi a Razeera? A gente destruiu um dos exércitos Parece que o outro exército que tava aqui Ou ele subiu Ou ele entrou Porque ele só piscou aqui e sumiu, velho Eu não sei pra onde ele foi, literalmente A gente vai pra essa batalha aqui Depois eu vou entrar aqui no evento que tá ocorrendo Tá? Pra ver se a gente consegue tirar alguma coisa lá na fenda, né? E... Enfim Vamos embora Lá no norte a gente tá se arrombando De um jeito, assim, fenomenal, tá? Então... Não tem pra onde correr Vou mostrar ali pra vocês Tô levando o cerco aqui no portão do dragão Eu vi que ele não tava tão forte assim, tá? E essa região aqui, ela é bem forte Só que assim que ele... Mano, imediato, tá? Ele começou a fazer o cerco Eu já tomei desgasto E... E... É foda isso, tá? É um momento que você demora um pouquinho pra tomar desgasto Agora não, velho Primeiro turno, já tô tomando desgasto Mas é isso aí Tô tentando atrair ele pra cima de mim, tá, gente? Porque se eu for lutar de tracidade É bem mais complicado Como ele tem muita vantagem É mais fácil, né? Gostaria muito que ele viesse pra cima Beleza Ele não veio Vou precisar desse controle temporariamente Detectamos umas forças que pretende ser... Acho que eles estão por aqui Cara, ele não veio, né, velho? Fazendo tropas restantes Proximo torno 26 Vai cair um pouquinho Aqui vai pra... O 28 Deixa eu ver como é esse cerco aqui Dependendo da gente Dá pra gente ir O problema desse cerco, gente É que a gente vai ficar Na mira desse canhão dele, tá? Ficar na mira do canhão dele Não é algo positivo Nem ferrado, velho É, vou esperar Dá, dá pra eu ganhar, tá, gente? Dá pra ganhar Só que eu botei um desgastezinho E o problema é que Quando a gente entrar nessa fenda aí O que a gente vai encontrar ali dentro É barra pesada E o outro exército apareceu, ó Ele não tinha entrado na fenda, não Até não aguentar Só os caos podem entrar também Então Tá aí que tá certo Ele não vai vir Vou ter que largar a mão Porque tem outro exército ali atrás, velho Isso aí vai dar muito ruim Vai levantar cerco Esse elemento não vai dar não Fugia não, pitão Fugia não, pitão Vamos brincar, bora Fugia não Isso aí Eu gosto assim, pá Ui Também com esses bombardeiros aí Não tem muito o que correr também não, tá? Vamos embora Vamos embora, pessoal Começou aqui a batalha Tô guardando o pessoal aqui Vamos brincar com esse lance Eu tentei ver se eu ganhar um pouco mais de magia Mas não consegui Então Chorou pra mim, tá? Como eles estão com muito Bombardeiro, velho Eles não vão vir pra cima não, tá? Ficar gastando aí Então a gente vai aproveitar esse momento aqui também Pra Fazer de fato eles gastarem a munição dele E esses bichos aqui tem muita munição Muita munição Para esses bichos Para esses bichos Usa essas flechas minha aí Eu quero que a gente senta flecha não Só os bombardeiros Meio Pratégia velha, tá, gente? Mas infelizmente o Aham Não muda isso Então Enquanto eles não mudam Facilita um pouco, né? É Você fazer inimigo gastar as balas dele, né? Opa, opa, opa Esses tipos de modificações assim Às vezes geram coisas Interessantes Mas não Não é nada de bom, não E eu vou largar, tá, gente? Vou detonar esse bichão aqui E eu vou voltar pra aquele outro portal Que tem dentro das minhas fronteiras E vou largar a mão, tá? Não importa se eu vou perder coisas não Porque lá dentro Eu vou ganhar coisas muito interessantes Tem a possibilidade de ganhar coisas bem interessantes, tá? Então o foco Mesmo que eu perca bastante território aqui Não tem problema não Depois a gente conquista ali Depois a gente conquista ali Depois a gente conquista ali A gente dá um rush Opa, 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 opa Opa, opa Opa, opa Vamos lá, tô aproveitando, né, pra dar um danozinho nesse tipo de coisa. Esse é o melhor aqui me atacando. Mas eu ainda estou com bastante shield, aí dá para o cara se segurar, tá? Agora aqui também dá para o cara aproveitar um pouquinho aqui, né, galera? Assim. Tem alguma outra unidade sendo amostrada ou não? Todas as outras estão expandidas, beleza. Eu vejo o passado e o amanhã. Cadê vocês? Vamos para cá agora, lá para o fundo, lá para o fundo. Isso, 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 isso. O pessoal vai regenerar meu shield, aí a gente... Comece tudo de novo, né? É, os caras correram de um jeito ali que me ferrou, mas... Acontece. Vamos lá, derruba esse bichão aí, velho. Bota um pouquinho. Beleza. Menos um. Menos um, como é que está a situação aqui? Para cá, velho, vocês. Olha a oportunidade surgindo, gente. Olha a oportunidade surgindo, gente. Nesse outro aqui. Olha pra cá, cês puto! Corre pra lá, corre pra lá, corre pra lá! Isso, bebê! Você, ó, pega esse carinha aqui agora. Usar minha poção. Ótô, tem esse putão aí agora, ó. Beleza, você vem pra cá agora. Oxe, correu! Correu! Vi nada com o cara, só disse que ia atacar ele e ele correu. Que louco, hein? Que louco, hein? Beleza, menos um. Oxe, ele ficou escondido, ó. Mano, eu não consegui fazer isso nunca, velho. Agora o bagulho ficou. Que louco, que loucura, loucura isso, hein? Vou pegar agora o outro lá. E aí a gente já fechamos a chave de ouro aqui a parada, né, gente? Isso. Simbora, Weaver. Simbora, Kairos. Kairos. E isso, Kairos. Menos um. Mano. Um aumento assim, velho. Complicado, velho. Não é que seja difícil, tá, gente? Não é difícil, não. Daria pra ganhar. Mas a questão é, como eu falei pra vocês, não é o agora. É o depois disso aqui que é que vai rolar, tá? O que vai rolar depois disso aqui é que é todo o dilema, digamos assim, tá? Foca nesse carinha aqui agora, ó. E tu, e tu, vem pra cá. E agora a gente vai tirar as tropas. Pra gente poder, de fato, brincar com os caras, mano. Pronto. Acabou a mana, né, gente? Acabou a diversão. Vem pra ser. Já aqui não. Aqui a gente vai ficar atacando aqui... Cavalaria. Só pra dar um danozinho. Cavalaria é o de 500, né? Pra mim perrubar. Não, 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 não. Beleza. Podem vir seus punis. Vem pra vocês. Tá? Aqui. Vem lá embaixo. Certo. O que vai ficar aqui? Vem pra você ver. Vem pra você ter feito aqui. O que vai ser? Claro. Lá de Aayeur. Vem pra você ter feito nada aqui. Aayeur. E aí, vai ver. a beleza conseguimos agora é só tentar passar limpa nos caras para a gente mitigar né e eles vão fugir a gente vai alcançar esses caras então a gente conseguir derrubar aqui deles é ótimo tá e você você tá não conseguiu alcançar né foca nesse cara aqui então e pronto batalhar foi bem árdua bem chata digamos assim árdua não aí mano olha o dano de magia 76k de dano é que eu também errei muita magia né não usei assim no time correto ou então os npcs tiraram algumas unidades mas enfim quer queira que não foi foi muito bom foi muito bom e aí tem uma coisa que que acontecia que eu tava achando esquisito era esse cara que não consegui ficar escondido né nas florestas que toda vez que você coloca ele ele fica como se tivesse exposto mas quando começa a parada mesmo ele fica resguardado né digamos assim então foi bem interessante saber isso aí que era uma coisa que não estava funcionando com a gente pega 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 pegou 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 beleza o avão precisa mais dois e o que mais velho e pronto a embasca da revelada vamos para o cara que ele tá acabou derrubar um para passar a guerra e finalmente saiu do forno primórios babapá agressão mas o pior que eu acho que eu não vou conseguir fazer o que eu queria tá é um motivo bem peculiar para que isso não aconteça eu vou passar porque eu preciso chegar aqui no próximo turno eu vou tentar pelo menos for fazer essa cidade aqui como nossa fronteira velho eu não vou conseguir a tempo eu vou tentar mas eu acho que eu não vou conseguir porque aqui tudo aqui é demorado porque é clima deserto não clima apropriado para gente vai demorar muito mas eu vou ver se eu consigo fazer um negócio de defesa aqui também eu vou tentar fazer um negócio de defesa para tentar segurar tá o objetivo não é ganhar lucrar subir alguma coisa assim é segurar o território quanto mais tempo a gente conseguir manter esse território deixa eu debalar para gente tá eu tô fechando essa segunda linha aqui tá que é o oráculo tudo isso aqui para gente pegar isso aqui tá próximo mano isso aqui os dois são bons né vamos pegar logo esse aqui porque isso aqui atende muita coisa já aqui claro vamos pegar esse aqui agora pegou dois níveis bola de fogo nessa aqui beleza a construção disponível lá na nossa capital e com certeza porque isso aqui aumenta a taxa de pesquisa grimores principalmente tá e como a gente está com bonificação de grimores mano então a gente tá ó mano de batalha vai 31 tá de evento 50 mas construção a gente tá ganhando 8 é muito pouco tá vai ficar interessante quando a gente tiver sei lá dentro 50 de grimores aí por turno aí o jogo fica interessante tá porque cada turno ali 50 mas as batalhas mais evento mas não sei o que aí aí o cara tá fazendo ali sei lá uns 100 150 de grimores por turno interessante tá aliás uns 100 150 de grimores por turno aí fica um negócio da hora porque aí você sempre tá usando e aquela coisa quanto mais corrupção você tiver no território inimigo mais chance de você menos custo aliás você vai ter tá aqui ó olha os olhos oniscientes lealdade com vigia sartoréu hein um vigia sartoréu lealdade 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 e o dia sartoréu e tá saindo carinha daqui de dentro ó e é para lá que a gente vai também tem uma forma de você fechar isso aqui tá gente troca você não ter surpresas também aqui no momento eu acho que eu não tenho condições de resolver essa parada você vai lá com o herói tá pega ali com o herói e tem uma opçãozinha lá você vai ter um custo em grana mas você tem uma opçãozinha que você destrói esse portal tá e é sempre muito recomendado você ter diversos diversos heróis espalhados no seu território tá justamente para esses momentos quando você sabe exatamente o tempo do turno correto que ocorre esse evento fica mais fácil também para você se prevenir dele tá aí você vai tirando um heróis temporários ali tu 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 já deixa deixa ali mas isso aí também requer uma economia e boa né se você não tem economia boa não muda muita coisa também então e é complicado ah você tem que ficar ciente de muitas coisinhas aí que pode dar ruimzão o cara eu vou colocar esse bicho aqui no chão e vamos ver se ele se esconde né porque aqui ele tá dizendo que ele não se esconde aqui também ó tá vendo ele diz que não se esconde mas quando a gente começou a parada lá na outra vez ele disse que tava escondido então vamos ver tá vocês e a beleza aqui e a beleza vamos analisar o e ok ótimo a gente conseguiu analisar deixa eu ver se tá todo mundo tá e não teve não lá e eu acho que eles vão ter que funilar aqui então mano vem cá tu velho e vamos ver se a gente consegue né segura isso aqui vai que né vai que cola pessoal e é muito amplo aqui não é só que não observa que era pior e aí sim seria da hora claro né é muito bom e aí e aí o e aí o o o o o o o o o E aí 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 é a banda de bicho brabo dá para cair não ó e agora falta mania mano mano muita mania e aí tá funcionando aí é o problema mesmo esse aradio dele aí que vai bater pesado E aí e beleza bora lá dar um help E aí E aí a brincar 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 E aí tá no lugar certo né tô com ele ó tá aqui eu falta um perfeito é perfeito 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 posso cuidar um bocadinho amiguinho segura aí amiguinho e isso amiguinho é isso aí que se ele é a beleza 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 vaga amiguinho as estrategias estrategiônica gente complicado tá 50 cabidão já e beleza nossa agora é só esperar ele juntar aqui o Chile aí a gente brinca de novo agora esse herói dele mano corre muito e você corre muito tá com ser tão pequeno e quito e corre muito muito e eu tava em casa em casa ficar vocês vão e ontem de ontem de ontem aqui ó isso amigas isso aqui ó vem cá amigas do norte vem cá vim cá vim cá vim cá amiguinhos E aí E aí e aí e a minha última magia tá pessoal minha última magia e agora a gente vai chamar a própria Seguimos dar um dano bem loucura minha nós somos eternos Kairos Fateweaver sim Beleza, top, 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 top esses aí agora, agora é só faltar o líder mesmo deles vai morrer agora eu acho que esses daqui não vão deteriorar não, não deterioraram não esses caras não eu ainda não joguei com o Korn tá gente aí eu não conheço exatamente essas unidades assim dessa facção assim né, propriamente dito tá aquela prisão aqui vai ficar mais fácil pra derrotar tá dando friendfire bisonho tá tá de boa aí vamo lá, vamo lá, vamo lá vamo lá vamo lá, queridos falta onze bichando sal ¿vello? ai galoga logo esses putos essa magia é muito boa esse skill aqui né acabou, 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 falta um Vamo filhão, vamo filhão, vamo filhão Só falta esse cabinho aí Aí, pronto Uh, mesmo da entrada, tá? E isso é o problema dessas entradas, gente Que vai ficar brotando esses exércitos aí E... Podem encher o saco de vocês Mas é o seguinte Eu vou finalizar esse episódio por aqui, pessoal Porque já tá ficando longo pra caramba A gente tá numa situação bem conturbada Mas o foco agora vai ser o portal aí O evento do portal do caos, tá? Daí a gente vai dar uma sacada no próximo episódio Valeu Eu ainda não conheço 100% isso aqui não, né? Eu sei mais ou menos como funciona Mas eu não sei até onde a gente pode ganhar de benefício dessa parada, velho Sinceramente, eu vou tentar ir ao máximo Mano, eu vou pegar isso aqui, velho Vou pegar cura Porque a gente vai precisar disso Muito, 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 muito Falou, galera Tchau